E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e hoje é hora de morfar! E dessa vez, Pterodátilo! Olha só que da hora nós temos aqui, mano! É a Kimberly, a nossa Power Ranger rosa de Mighty Morphin Power Rangers Essa aqui da coleção de 30 anos, né? Da linha Lightning Collection da Hasbro E essa aqui é a versão remastered, né? Com efeitos a mais, com articulações melhoradas também Eu não queria dizer nada caso você tenha caído aqui de paraquedas Mas ó, nós já fizemos vídeo aqui desses dois O primeiro foi o Ranger vermelho, depois o Ranger verde E agora vamos lá ver a nossa Ranger rosa aqui da coleção Aí eu quase esqueci de falar para a turminha de onde você comprou, quanto você pagou Eu peguei essa figura aqui, foi no Mercado Livre e ela estava variando de R$160 para R$170 E aí de vez em quando aparece umas promoções assim, relâmpago E aí com frete grátis, acabei pagando R$130 nessa figura aqui da Ranger rosa Foi aí o segundo melhor preço da coleção, tirando só o Ranger vermelho Que foi uma ocasião muito especial, né? E bom, vamos para o unboxing então? Mas espera aí, eu acho que ele já aconteceu Olha isso aqui, meu O que é isso? Eu estou virando praticamente um mago aqui da edição Brincadeiras à parte, olha só quem que a gente tem aqui, galera A Kimberly aqui, do jeito que ela vem aqui com a carinha da atriz E aí vem com o seu arco, vem com a flecha, tem ali a sainha dela, os efeitos na cor rosa E claro, o capacete também do pterodátil, que meu amigo Vou falar para vocês, eu achei que ia ser um Ctrl-C, Ctrl-V de um boneco no outro Mas meu, o que esse capacete aqui está bonito é brincadeira, velho Não sei se é pelo fato dele ter uma boa parte em branco aqui, né? E o rosa ser meio que o pterodátil Mas nossa, tá bonito pra caramba Claro, né? Temos aqui também as mãozinhas e os outros acessórios, né? Tem aqui a arma deles aqui em forma de pistola E também aqui na forma de sabre E aí vamos ter aqui a mãozinha de morfagem Com o morfador aqui na cor rosa Moedinha ali do pterodátil também E vamos ter aqui uma mãozinha aberta aqui em pose de karatê E uma fechada E as mãozinhas que acompanham ela são bem diferentes, né? Porque a gente vai ter aqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Uma mão aqui bem especial pra segurar essa flecha aqui que ela tem Então ela tem os dedinhos aqui, ó, soltos, né? Separados pra gente encaixar a flecha ali no meio dos dedinhos dela E essa mão aqui também é meio abertinha pra conseguir encaixar o arco Então ela tem umas mãozinhas aí bem diferentes Quanto a cabeça aqui da atriz Eu achei que tá muito parecido Não tem o que falar O cabelo aqui ficou bem legal Aqui, ó, a escultura O arquinho rosa que ela usa em vários episódios E também a cara tá igualzinha Só que parece que ela tá muito séria, mano Chega quase assim, tá meio brava, não sei Não sei se foi uma impressão minha O que vocês acharam Mas assim, o nível da escultura Que tá parecido ou não é indiscutível Tá bem parecido mesmo Só isso, foi só a expressão assim Que eu achei que ela podia tá... Porque ela tá sempre alegre, sorridente, né? Mas bom, vamos morfar aqui então A nossa Kimberly Vamos tirar aqui a cabeça Nossa, quase que a luz caiu Não é muito difícil, mas eu fiz um pouquinho De força a mais do que precisava E aí vamos colocar aqui o capacete E ela vai ficar assim, ó Vai ficar bem legal Ó, todos os detalhes da roupa E o legal é que é um corpo feminino, né? Diferente dos outros que a gente já viu E eu já tô vendo aqui que tem articulações aqui Diferentes também, ó Vamos ver aqui Essa articulação aqui, extensor, ó Pra frente não vai muito Mas pra trás Olha isso aqui, mano Corrida Naruto aí de Power Rangers Caraca, mano Vai muito pra trás aqui Essa articulação bem boa mesmo Pra frente já não vai tanto Aí aqui no braço A gente vai girar aqui no ombro também, né? O bíceps aqui gira E a articulação dupla é muito boa, véi Uma das melhores que eu já vi em figuras assim no geral, viu? Porque, olha isso Ela quase encosta aqui Eu acho que a gente até consegue tirar mais É, dependendo do jeito que você articula aqui, ó Olha isso Olha o tanto que dobra o braço aqui Muito boa mesmo Muito boa essa articulação Aí a gente vai ter aquela clássica articulação aqui da Hasbro na barriga, né? O tronco aqui, ele roda Mas ele tem uma certa resistência, ó Ele volta aqui, tá vendo? E a sainha, será que vai atrapalhar aqui nos movimentos? Ela sobe um pouquinho A perna fica aqui até Vamos ver aqui A articulação da perna Dobra bastante também, ó A bota, não sei se é impressão Mas parece que é a mesma bota das figuras masculinas, ó Tanto que sobra um espação aqui na perna Em volta da bota dela Coisa que não acontece aqui nos outros Olha aqui, ó A diferença, viu? Mas não é algo que fica muito feio, não E aqui vamos ter também os pezinhos, né? Uma articulação boa Firme aqui no tanto que precisa Gira pros lados, pra cima, pra baixo Muito bom E dando uma olhadinha aqui também nos acessórios dela, né? Ela vem com a flecha e com o arco Que tem aqui os lugarzinhos pra gente encaixar os próximos acessórios E montar lá a arma do final dos Power Rangers Vai ficar legal, hein? Bom, os effects tem essa cor aqui É um rosa bem chiclete mesmo Bem forte Claro que todos esses effects aqui molinhos Eles ficam amassados na caixa É impressionante A gente tenta desamassar, mas tem que fazer umas gambiás aí E claro, vamos fazer aqui uma comparação Colocando a Kimberly ao lado do Tommy e do Jason também Olha aí, dá pra ver que ela é um pouco menor mesmo Mas é uma altura aqui de um dedo praticamente Colocando aqui, ó, de costa A gente consegue ter uma ideia melhor aí da diferença das figuras E vai ser isso, né? Eu sei que a Trini é um pouco maior que a Kimberly, né? Mas eu acho que os corpos vão ser todos esses aí É um corpo pro masculino e um pro feminino E pronto Mas é uma linha que possibilita fazer isso, né? Que só pelas cores e pelo desenho do capacete já vai mudar bastante Olha o detalhe ali do pé, né? A botinha dá pra ver que é diferente, mas segue ali o mesmo padrão Muito show, né? Vamos fazer uma posezinha mais legal pra ela, então Mas é isso aí, galera Essa aqui foi a nossa Kimberly A nossa Ranger Rosa de Mighty Morphin Power Rangers E olha que pose legal que dá pra fazer com ela, meu As articulações do braço são muito boas mesmo O corpo é mais fininho, né? Comparado com das figuras masculinas Então fica bem legal E eu não vejo a hora de completar esse set Então espero que vocês tenham curtido Se curtiu, não esquece de deixar um gostei Se inscrever aqui no canal Que tem vídeos novos a cada três dias por aqui E claro, se não viu ainda Eu vou deixar passando aqui no card A playlist de Power Rangers E também deixar como sugestão no final do vídeo Beleza? Então eu vou indo nessa Um grande abraço e Falou Até mais Com a pose da hora, hein? Com... Vou falar pra vocês, ó Eu... Mas, meu O que esse capacete aqui tá... Spawn... E de... E de... Ava... E de... E de... Então, vamos lá.